E aí Tá difícil entrar num jogo da Copa? Participe da promoção Hyundai Hexa Chances de Ganhar. Acesse o site, imprima seu cupom e faça um test drive na linha HB20. Você concorre a ingressos para a Copa do Mundo da FIFA e 6 carros. São 6 chances de ganhar.